Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro 1 Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre as semifinais do Campeonato Mineiro, o que vai acontecer hoje, neste domingo, Cruzeiro e América, porque uma desvantagem do Cruzeiro na semifinal do estadual é um cenário quase desconhecido pro Cabuloso, que busca ali repetir o ano de 2004, porque o Campeonato Mineiro de 17 anos atrás foi o único em que o clube chegou à penúltima fase sem ter uma vantagem que hoje será do América. E o rival foi eliminado pelo Raposa naquele ano. Então, tipo, é claro, ah, mas aí, teve outras que o Cruzeiro foi eliminado. Teve, mas ele tinha vantagem, ele foi eliminado na semifinal, teve no ano passado que ele nem foi pra semifinal, né? Então, isso aí também é uma coisa pra levar em consideração. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. E ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora, porque pela primeira vez em 17 anos, o Cruzeiro chega à semifinal do Campeonato Mineiro sem ter vantagem. Na atual edição, o América Mineiro inicia a disputa com a Raposa podendo empatar os dois jogos ou vencer um e perder outro pelo mesmo saldo de gols, pra chegar à decisão. O jogo de ida será neste domingo, às 4 horas da tarde do horário de Brasília no Mineirão, com o mando do Cruzeiro, né? E a última vez em que o Cabuloso entrou na penúltima fase do Mineiro, nesta situação, foi em 2004. E foi a única também nesse modelo de disputa, com uma fase classificatória e depois mata-matas, que começou justamente naquele ano, né? À época, o time começou o torneio treinado por Vanderlei Luxemburg e vinha cercado de expectativas, principalmente pela conquista da Trips Coroa em 2003, né? Tinha um rival, que era campeão do mundo dois anos recentes, que chegava pra ser a estrela daquela equipe. E o início da fase classificatória, assim como este ano, foi de patinadas, né? Naquela época, o Módulo 1 do Mineiro contava com 14 equipes, que se enfrentavam em 13 rodadas, e os quatro primeiros iam à semifinal, com a final realizada em duas partidas. E a classificação só aconteceu na última rodada. A vitória por 2x0 sobre o Ipatinga, na 13ª rodada, já com Paulo César Guzmão no comando, fez o time chegar em terceiro lugar com 26 pontos. Logo acima, estava o América com 27, e a diferença entre os dois neste ano foi de 2 pontos, mas com as posições de 2004 mantidas, né, galera? E assim, o América entrou na semifinal contra o Cruzeiro com vantagem, mas encontrou um rival no momento de maior embalo naquele início de temporada, né? Eram cinco vitórias consecutivas naquele momento, e o Coelho foi vítima também. Foi duas vitórias cruzeirenses por 2x0 e 4x1, com destaque para Alex, que marcou metade dos gols no confronto. O Cruzeiro foi campeão sobre o Atlético Mineiro na decisão ainda, né? E depois daquela temporada, a única vez em que o Cruzeiro não terminou a primeira fase como líder ou vice foi no ano passado, quando ele ficou em quinto lugar, fora até do mata-mata do torneio, né? Então, o Cruzeiro, ele tem um retrospecto bacana nesse estadual, né? E claro, ele é um dos favoritos para entrar, para disputar o título sempre, todo ano. Antes de começar o título, antes de começar a disputa do torneio, os caras falam, ó, o Cruzeiro já é o favorito, vem forte, né? Esse ano a gente tem uma camisa muito pesada, como sempre, a gente está lá brigando, a gente vem num momento de crescida enorme, mas o América, o Atlético, né? Pelo projeto, pela consolidação na Série A até, se o América se consolidar, claro, né? Porque é uma equipe que bate e volta sempre. Eu não vou torcer para o América cair, até eu não sou... O América não é uma equipe que eu, tipo, odiaria, né? Nem o Atlético, nem nada. Eu falo, ó, fica na Série A aí, né, mano? Eu acho que é até legal, né? E aí eu gostaria que o Cruzeiro subisse para ter aí três times de Minas na Série A, eu acho que seria bacana, né? E eu acho que o América, né, por exemplo, você olhar a última rodada, o Cruzeiro ganhou de 4x0, o América foi e meteu 5x0 na URT fora, né? Então é um duelo difícil, mas a gente precisa jogar certinho, precisa entrar com humildade, um passo cada vez, mostrando a evolução da equipe. Eu não vou nem cobrar aqui uma vitória, uma coisa assim enorme, eu quero que o Cruzeiro vença, claro, mas, tipo, se a gente jogar o nosso jogo, jogar bonito, manter, não mudar o esquema, né? Eu acho que é o caminho certo, a gente tem que focar na Série B, o nosso esquema é Série B, é subir. Não é, tipo, ser campeão mineiro, chegar na final da Copa do Brasil, é claro que seria maravilhoso tudo isso, né? Mas, tipo, se não acontecer, não vamos ficar em choque, né? Vamos levar numa boa e buscar essa evolução. E eu acho que é um caminho legal, e, claro, né, essa vantagem para o América é bem bacana, né? Chega ali jogando por dois empates, uma vitória, uma derrota, pelo menos só de gols, mas o Cruzeiro tem que jogar para ganhar os dois jogos, eu acho que o América também vai jogar para ganhar os dois jogos, né? Então, essa vantagem, ela fica ali um pouco mais de terceiro plano, né? Porque eu acho que as duas equipes, por se tratar de um clássico, um jogo tão grande, sem final de mineiro, vão buscar a vitória, né? Até porque são 180 minutos, ida e volta, e não tem gol fora de casa, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal, e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho